Música Alunos e professores da escola Vomixagas, localizadas no centro de Aracaju, denunciam falta de estrutura no estabelecimento de ensino. Com a rede elétrica precária, os ventiladores das salas de aula estão parados. O calor é muito forte, a água, a gente tem que pagar 10 centavos para comprar um copo, ou se não bebe na mão assim. A luz do banheiro das meninas está queimada. Os ventiladores estão quebrados, tem que botar para funcionar, para ventilar a sala. O sol fica atrapalhando, os professores não conseguem ensinar muito, porque é muito aberta e fica zoada do lado de fora. Também água, não tem água gelada, só tem água quente. Na tentativa de amenizar o sofrimento com o calor, a diretora tirou os alunos aqui desta sala de aula e os encaminhou para a sala dos professores, onde as aulas estão sendo ministradas agora. Esta professora também faz um desabafo. Na verdade é difícil, né? Você trabalhar em qualquer lugar que não garanta um ambiente de trabalho seguro, agradável, um bem-estar naquele ambiente, você não produz como você produziria bem melhor em outros. E a gente tem feito muitos milagres aqui nessa escola, porque a necessidade de melhorias já é grande há muito tempo. A gente, os nossos serviços, por exemplo, de informática, o acesso ao laboratório, a gente não tem, porque não podem ligar os computadores, por conta da situação precária do sistema elétrico. A diretora da escola chegou a encaminhar um ofício para a Secretaria Estadual de Educação, onde relatava os problemas, que até o momento não foi resolvido. Depois que a reportagem foi pela manhã, os técnicos já vieram aqui, a secretaria já começou a agir. Já mandaram os técnicos, os técnicos já deram uma olhada e se comprometeram que a partir de segunda-feira eles já vão começar a realizar os reparos que a escola precisa para que tenham um bom andamento, mas já começaram as ações a aparecerem já. O que é necessário fazer? A questão da reforma elétrica da escola, os extintores, os bebedouros e também a questão da acessibilidade. Vamos aguardar agora que a secretaria, de fato, ela realize essa ação para melhor atender a comunidade escolar.